Boa noite, angolanas, angolanos, tomando esse áudio para tranquilizar os angolanos, todos em geral, os militantes do MPLA, irmãos, família, sobrinhos, para tranquilizar o momento que estamos já a viver de grande pressão da comunicação social, externa, interna, sobre a vida de um grande líder, presidente de méritos Eduardo dos Santos. Precisa ter calma, sereno, e que as pessoas não podem desejar mal às pessoas. Nenhum cidadão pode desejar mal à morte do outro. Isso é feio, é feio. Espero que as pessoas tenham calma, sereno. Ninguém pode criar esse tipo de falsas calunhas para destabilizar, tentar destabilizar o povo, uma família, ou qualquer que seja. Estamos juntos. Back up. Tchau. 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 Obrigado.